Olá aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial Porque, né, vocês sabem que a gente tá de quarentena Já tem muito tempo E tem muito tempo que eu também não vejo minha avó Porque minha avó vai passar uns dias aqui com a gente Então ela vai chegar lá daqui a pouquinho, na verdade Eu vou gravar pra vocês, porque eu tô com muita saudade dela E ela também tava com muita saudade A gente falava no telefone, às vezes E eu tava com muita saudade dela E como eu falei, ela vai passar uns dias aqui, né Então eu tô muito ansiosa pra ver como é que ela tá Pra gente conversar E eu sei que vocês, esperem muito Vocês perguntam muito, cadê minha avó? Minha avó tá, graças a Deus, bem E ela vem aqui nos visitar Então eu não podia deixar de fazer esse vídeo pra vocês Porque, assim como eu, vocês também estão com muita saudade da minha avó Que eu tô muito ansiosa Vou gravar tudo pra vocês Daqui a pouquinho ela tá aqui Então já deixe seu like Ah, e aproveitando, eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu faço Depois que eu bati 11 milhões Então eu não vou pedir 11 milhões de inscritos pra vocês Porque nós batemos Eu só tenho que agradecer, gente Muito, muito, muito obrigada Quem me acompanha no meu Insta, que é BaltarJ Sabe que eu fiz uma live no dia que eu bati 11 milhões A gente ficou conversando por lá Foi super divertido Se você não me segue, me segue lá, BaltarJ E agora? Já vamos pros 12 milhões Mas, gente, daqui a pouco a gente vai estar chegando à minha idade Será que a gente consegue chegar a 13 milhões? Eu ainda com 13 anos? Eu só faço 14 ano que vem Será que a gente consegue? Vamos tentar? Então, ó, vou deixar uma meta pra vocês Aí vamos tentar chegar a 13 milhões até dia 24 de maio Pra eu bater 13 milhões com 13 anos Será que rola? Bom, vamos tentar que eu sei que vocês são sinistros Se vocês conseguem Não esquece de deixar o like de vocês nesse vídeo Quero muito like Se você tá com saudade de minha avó Deixa o like aí embaixo Se você quer assistir Vem comigo E aí, mãe? Tô ansiosa pra eu chegar? Tô muito ansiosa Porque a gente só se fala pelo videochamada Tô muito ansiosa Tô aguardando Tô contando os minutos E é um sacrifício Que ela não sabe atender direito Gente, é verdade A minha avó Ela tem dificuldade com o telefone Então, tipo Pra gente conseguir falar com ela A gente tem que tentar várias vezes Ou tem que Alguém ajudar, né, Ju? É isso aí, gente Mas agora finalmente a gente vai se ver Tô muito ansiosa Você acha que ela vai chorar? Acho que vai Ela acha que ela vai ficar meio emotiva Então Ai, daqui a pouco ela tá chegando Ai, então Assim que ela tocar o interfone A gente já tem que pegar a câmera E sair correndo pra ver, né? Sair correndo E você, mãe? Acha que ela vai chorar? Ela vai chorar? Ah, eu tenho quase certeza Porque ela é toda emotiva, né? Eu acho que ela vai chorar Agora é o seguinte A gente tem que lembrar de Pôr a máscara, né? Todo mundo de máscara, né? Ah, é verdade Proteger ela, a idosinha Porque ela é idosinha, né? A minha tá aqui, ó A sua já tá aí? A minha tá lá em cima Eu tenho que ir lá pegar Ih, gente Eu tenho máscara aqui nessa casa Peguei aqui minha máscara Porque ela já tá chegando Ela mandou uma mensagem Falando que já tá chegando Ih, essa faixinha Ela é da máscara da Rafa Mostra aí, Rafa Olha só, gente A minha máscara de caveirinha Ela tem uma faixinha Mas como eu tô com esse chapéu A Ju que tá usando Isso aí E agora é só esperar ela chegar Eu tô muito ansiosa Minha mãe tá de máscara Eu tô muito ansiosa Eu não vejo a hora dela chegar E ela já tá chegando Daqui a pouquinho Ela tá tocando aí Eu acho que eu vou filmar Quando ela entrar Pra ver a versão dela Ah, é? Filma também Vou filmar Vários ângulos Bom, gente Então vamos esperar ela chegar E que assim que ela chegar A gente já mostra pra vocês Eu tô muito ansiosa Só esperando o telefone tocar Só que Eu acho uma coisa Eu acho que ela vai sentir Mais saudade Do like Oh, especial Com certeza Ele pode estar no meu colo Então, na hora que a gente Falar recebê-la, né? Não, deixa ele no chão Ah, deixa ele no chão É pra ela Então tá Agora é só esperar Vamos esperar Liga pra ela aí, mãe Vê onde ela tá Alô? Alô? Vô! Ela! Ela chegou! Ela chegou! Vai, mãe! Vai, mãe, vai! Vai, mãe, vai! Like! Olha o like Olha o like Tá muito feliz Oi, deixa eu tomar ela Ai, mãe! Ai, mãe! Ai, mãe! Oh, meu Deus! Quanto tempo Porque eu não tenho de lembrar Tô ruim de mal de usedo Ai, mãe! Ai, mãe! Deixar ela! Ai, mãe! Ai, mãe! Ai, mãe! Ai, que saudade. Ai, ela tá chorando. Cadê a luz? Tava ótimo. A gente também tá feliz. Vamos entrar. Vô, sua roupa tá muito linda. Olha como ela tá estilosa. Olha. Ela tá muito estilosa, gente. Olha, abraçou ela. Tadinha. Fica calma, avó. Tá linda. Tadinha. Ai, que a gente não pode se abraçar direito. Não pode conviver com essa mulher horrível. Vai passar. Ah, pelo menos você tá aqui com a gente. Dá um pouquinho d'água. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Vem, vem. Vamos junto. Vamos. Gente, vocês viram que ela ficou muito feliz. Ficou chorando muito, inclusive. Vou até pegar água pra ver se ela se acalma um pouco, gente. Nossa, foi emocionante, né, mãe? Foi. Ai, minha mãe tá quase chorando também. Será que eu posso me aproximar dela porque já tive? Eu acho que você já, né? E lente. Aqui, ó. Porque ela... Cadê? Vou lá dar pra ela. Porque ela... Você já teve, né, mãe? Tadinha. Pode tirar a máscara pra beber água. Ali. Ela tá nervosa. Pode tirar a máscara. A gente não deixa mais ela embora, não. Ela tá tremendo, avó. Não treme não. Tadinha. Tadinha. Muita saudade, né, avó? Pronto, pronto, agora tá aqui. E olha, que é a vovó. Olha, a vovó. A vovó, minha filha. Ai, que vem cá com a vista. Vem, amor. Vem cá. Oi, meu amor. Meu, ele tá feliz. Tá feliz de estar aqui, mãe? Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, tudo de boa. Tem que manter uma desculpa. Ela tá até maquiada. Essa maquiagem, avó, feita. Tanto beijinho que tá dando na vó. Eu tava com saudade da vovó também, tá, minha filha? Tá. Agora vai matar a saudade, né, nesse tempo que vai ficar aqui. Ai, que lindos. Que lindos. Vó, a senhora sentiu muito a nossa falta? Muita, muita. Não vi a mais de vocês. O que você tá sentindo? Tá muito feliz? Tô felicíssima. Vocês são a razão de eu viver. Meus netos, meu bisnetinho aqui, o like, né, like? Ai, a gente também tava com muita lá de você. Ai, eu tô feliz. Tô feliz demais. Quantos meses que a gente não se vê? Já tem muito tempo, né? Quer ficar aqui pra sempre? Ah, não, filha. Ficar aqui não. Eu não quero tirar a privacidade de vocês, mas eu quero ver sempre vocês. Eu levei muito tempo sem ver. Eu fiquei agoniada, fiquei chateada. Mas, enfim, né, não sou eu. Agora, tu acha que a Rafa cresceu muito? Não, eu acho que ela tá do mesmo tamanho. E eu, Cresci? Você acha que a Ju cresceu? A Ju tá enorme. Fica em pé, Ju, pra favor, ver. Olha aqui. Olha! A carinha de criança, mas o corpo já é de uma bote de 18 anos. Então dá um sorriso. Ah, viu? Cara de garota, cara de garota. Trava na beleza, trava. Trava. De estourar. Viu, marginal? Tá sendo um dos dias mais felizes da minha vida, vendo vocês, convivendo com vocês, pelo menos um pouco, né? Vai conviver ainda, no caso, agora esses dias pra frente. Pois é, né? E as pessoas te ajudavam a comprar alguma coisa pra senhora no mercado, pra senhora não ter que sair? É, ajudava. Mas não era do seu gosto, né? Não era do seu gosto. Não era do meu gosto. Tá doida pra voltar a fazer compra, né? Ah, não. Porque não escolhia a puta certa. Mas é doida pra ir ao mercado, né, minha filha? Mas eu faço tudo direitinho. Eu vou de máscara. Quando eu vou numa banca pra comprar alguma coisa. Ela tá confessando que vai numa banca. Peraí, filha. Deixa eu falar. Quando eu vou no mercado, que tá uma banca cheia de... Eu espero sair aquele povo. Eu não fico misturada com ninguém. Eu vou logo que abre o mercado, que tá pouquíssima pessoa. Eu eugenizo bem as coisas que eu compro. Eu já tiro a minha roupa na entrada da minha varanda. Ai, que linda. Eu faço tudo direitinho. A senhora tá com o olho aberto ou o olho fechado? Não, eu tô com o olho aberto. Poxa, tô com o olho aberto. Tô com o olho aberto. É que eu chorei muito. Ele fica inchadinho. Chorei de emoção de ver vocês. Tô muito feliz por essa noite. E então, falando de gravar, vó? Muita, muita. As crianças ficam no meio da rua. A vó da Juliana, a vó da Rafaela. Vamos tirar uma foto. É no mercado, é na igreja onde eu frequento. É no ônibus. Já parei um ônibus ali na rua que o motorista queria tirar foto comigo. E os caras tudo buzinando atrás que queria passar e o motorista tirando. E a senhora parou o trânsito? Eu parei o trânsito por causa das minhas netas. Ai, que linda. E você, tu tá feliz? Eu tô chorando. Tô não, eu tô com alergia, pera. Tô com alergia. Tô com alergia. Bom, gente, vou aproveitar agora esse período que minha vó tá aqui. Vou conversar muito com ela. Se vocês quiserem mais vídeos aqui com ela, comenta aqui embaixo, né, vó? Pra vocês, a gente vai gravar bastante, né? A gente vai gravar bastante quando você tá aqui, né, vó? Pelo menos até o final da semana. Isso aí, porque vocês estavam com saudade dela. Ela também tava com muita saudade de vocês. Então comenta aí 10 vídeos aqui embaixo pra eu gravar com ela. Não esquece de se inscrever, porque a nossa meta é chegar a 13 milhões de inscritos até o dia 24 de maio do ano que vem. Então já se inscreve aí. E deixa aí seu like nesse vídeo se você tava com saudade da minha vó. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho